A Nissan apresenta na Europa a segunda geração do seu crossover compacto Juki, que chega mais atlético e mantendo seu visual ousado e moderno. Na dianteira, o Juki traz na parte superior luz diurnas em LED, grade V motion cromada com detalhes em black piano que traz a identidade global da Nissan, faróis circulares em LED e para-choque esportivo com luzes de neblina também em LED. Nas laterais, ele traz um teto flutuante e bitom que possui três cores bem contrastantes para o teto como essa vermelha, que também está presente nas molduras dos para-choques dianteiro e traseiro, nos paralamas laterais e nos retrovisores com repetidores de setas. Traz também vincos bem fortes, dando robustez ao carro e bonitas rodas de liga leve de até 19 polegadas. Na traseira, esse crossover japonês traz um spoiler integrado, lanternas em LED, luz de neblina e para-choque robusto. E outra coisa interessante de falar é que o Nissan Juki possui também 11 cores exteriores. Passando para o interior do Nissan Juki 2020, a cabine foi totalmente redesenhada, trazendo três esquemas interiores opcionais, em laranja com toque avermelhado, essa mostrada no vídeo combinando com o exterior, e no painel, costuras, portas e bancos. Também está disponível nas cores branco ou preto, que também introduzem estofos em couro e alcântara. Nos principais itens, o destaque vai para o painel de instrumentos TFT, análogo digital de 7 polegadas, volante multifuncional revestido em couro, chave presencial compartilhada por botão, bancos no formato esportivo revestidos em couro, apoio de braço central, sistema de som premium BUS, incluindo dois conjuntos de alto-falantes integrados nos apoios de cabeça nos bancos dianteiros, iluminação ambiente, freio de estacionamento elétrico, carregamento de celular por indução, modos de condução e uma central multimídia de 8 polegadas completa, que permite acessar o TomTom, mapas e o trânsito em tempo real, e possui Wi-Fi no carro para permitir que os passageiros tenham acesso à internet e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, o Juke traz o sistema ProPilot, que auxilia o motorista durante a aceleração, direção e frenagem de modo a manter a velocidade e a distância certa do veículo da frente. Além disso, ele oferece um pacote completo de tecnologias de segurança, incluindo frenagem inteligente de emergência com reconhecimento de pedestres e ciclistas, reconhecimento de sinais de trânsito, intervenção inteligente em faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro e intervenção de ponto cego, com estreia da Nissan, exclusiva para o segmento. A intervenção em ponto cego avisa o motorista quando um carro entra no seu ponto cego e traz o Juke de volta para a pista. Nas medidas, o novo crossover Coupé também cresceu. As dimensões agora são de 4,21 metros de comprimento, 1,59 metros de altura, 1,80 metros de largura, 2,60 metros de entre-eixos, mantendo-se compacto e mais leve em 23 kg. Graças ao aço de alta resistência, o novo modelo apresenta uma plataforma mais rígida que oferece melhor estabilidade, desempenho e capacidade de curva, além de novos níveis de confiança e controle. Em relação ao porta-malas do Juke, ele possui 422 litros, um aumento de 22 centímetros em relação à geração anterior. Na motorização, o novo Nissan Juke é equipado com motor 1.0 turbo de 3 cilindros a gasolina, que entrega uma potência de 117 cavalos associado a uma transmissão manual de 6 velocidades ou uma automática de dupla embreagem de 7 marchas e um seletor de modos de condução, eco, padrão e esporte. Em relação ao preço, por enquanto, nada foi divulgado sobre a nova geração. No Brasil, por enquanto, está fora de cogitação, pelo fato da Nissan já oferecer o Kicks por aqui. E aí, o que vocês acharam do novo Nissan Juke? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois é muito importante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. E aí, o que vocês acharam do nosso canal? E aí, o que vocês acharam do nosso canal? E aí, o que vocês acharam do nosso canal? E aí, o que vocês acharam do nosso canal?